Meus amigos, o dia 3 da Free Agency foi movimentado. A gente teve algumas trocas aí que a gente já tava esperando e que não estavam rolando, e agora elas rolaram. Então, vocês viram a capa aí, né? Chandler Jones, Von Miller, é muita gente interessante. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, e também sobre outras coisas, né? Não é só sobre as contratações que a gente fala aqui, mas também importantes cortes e tudo mais. Então, depois da vinheta. Solta, Gretão! Meus amigos, lembrando, se você assistir a série, você não perde nenhuma contratação importante. Então, quando acaba um vídeo, eu começo a partir dali, tá bom? Lembrando que eu também coloco... Tipo, eu não vou falar de todas as contratações, porque tem jogadores um pouco mais irrelevantes, entre aspas. Então, eu falo dos principais aqui, tá? É isso. Vamos lá, então, meus amigos. Começando com James Daniels. Guard que era dos Bears, assinou com os Steelers. E por que eu tô citando o James Daniels? Porque além dele ser um guard muito interessante, é importante as movimentações que os Steelers fizeram, viu? Porque os Steelers, cara, eles pegaram o Trubisky, todo mundo ficou pistola e tudo mais. Eu já disse que eu acho que o Trubisky, se for titular, é temporário, eu acho que é pra passar o bastão e tudo mais. Mas, cara, eles pegaram algumas pessoas interessantes. Os Jaguars pegaram o Darius Williams, que era dos Rams, pra dar uma ajuda na secundária. Então, os Jaguars estão muito ativos nessa free agency e agora com cara de secundária, contrato de três anos aí. A escolha de primeira rodada dos Vikings em 2020 foi o Jeff Gladney, que era um cara que eu tinha bastante expectativa, inclusive. Nunca deu muito certo, ele se lesionou, ele teve um caso de bater em mulher e aí ele foi liberado com isso, foi declarado não culpado, inocente, também conhecido, né? E agora assinou com os Cardinals. Então, os Cardinals também estão perdendo bastante gente, problemas de teto salarial, então agora trazemos um jogador importante. Os Raiders fizeram uma troca com os Colts. Os Colts recebem o Yannick Ngakwe, de Defensive End, um cara muito interessante, que eu inclusive gosto bastante, apesar de ele ter tido uma queda. E os Raiders ficam com o Rock Yasin, que é o cornerback, né? Que é um cara que eu gosto também. Acho que é uma troca justa aí, pra dizer o mínimo. Os Panthers assinaram com o Rashard Higgins, wide receiver dos Browns, contrato de um ano. Ele ficou seis temporadas nos Browns, foi um cara importante lá. Não é wide receiver, um longe disso, mas é importante pra dar essa profundidade de elenco. Então os Panthers assinaram. Aí vem as três trocas maiores aí, que inclusive é capa do vídeo. Zadarius Smith. Os Packers estavam com problemas de teto salarial, precisavam cortar a galera, e deixaram o Preston Smith, cortaram o Zadarius Smith, e aí a gente tava aguardando pra ver onde ele ia. E o cara tá voltando pra Baltimore, o time que draftou ele anos e anos atrás, 2015, se eu não me engano. O que que isso significa? Que os Ravens, cara, tão montando um timinho, viu? Que timinho que esse Ravens tá montando. Lamar Jackson, quarterback excelente, um grupo de corredores excelente. Pegaram o Marcus Williams pra ficar junto com o Marlon Humphrey e o Marcus Peters, uma secundária maravilhosa. Agora colocam um linebacker excelente, Zadarius Smith. Então, cara, de verdade, ano passado a gente viu um Ravens. Interessante, sendo que lesionou todo mundo. E agora a gente tá vendo um Ravens forte, que se conseguisse manter saudável, cara, eu não duvido que vá muito, muito longe. Chandler Jones foi cortado pelos Cardinals. De novo, né? Os Cardinals estavam com problema de teto salarial, não iam conseguir pagar o Chandler Jones e ele assinou com os Raiders. Cara, essa também é grande. Os Raiders tão fazendo muitas movimentações interessantes, tem técnico novo. E esse é um time dos Raiders que tão numa divisão muito pegada. A gente tá falando da AFC West todo dia. Broncos fazendo loucura, apresentaram o Russell Wilson no dia de ontem e tudo mais. Os Chiefs, além de já serem os Chiefs normais, tão perdendo jogadores, mas contrataram jogadores. Justin Reed, falei pra vocês e tudo mais. Ainda não é o que se espera. Tem que ter mais corner, pass rush, de repente, tudo mais. E aí, olha essa AFC West, né? Tem os Raiders, que é o time mais pra baixo. Tá todo mundo ignorando os Raiders, mas eles tão fazendo coisas importantes. E aí os Chargers, né? Os Chargers trouxeram o JC Jackson. Os Chargers tão trazendo uma... Khalil Mack. E ainda tem um ataque muito forte. Então, pra mim, já já anuncia um wide receiver interessante pros Chargers também. Não duvido que seja Júlio Jones, que o Júlio Jones foi cortado pelos Titans. E eu acho que o passe do Júlio Jones abaixou bastante. Porque ele foi, dos Falcons pros Titans, muito em alta. Se lesionou pra caramba, não foi tão importante. E eu acho que agora o passe dele tá mais em baixa. Não duvido de ele ir pra um Rams, pra um Chargers. Falamos sobre isso lá na live da NFL Brasil, que eu digo pra vocês acompanharem lá, tá bom? Então, vamos lá. Von Miller. Aí veio o Von Miller, né? O Von Miller ganhou o Super Bowl ano passado. E a gente sabia que ele provavelmente ia sair. Porque acabou o contrato dele de um ano lá com os Rams. Ele falou que adoraria voltar pra Denver. Tananã ficou nessa. E aí ele falou no Instagram que vai pros Bills. Como torcedor dos Patriots, eu fico muito feliz que o Mack Jones vai apanhar do Von Miller duas vezes por ano. Muito interessante. Mas sabe o que é o mais interessante? O contrato do Von Miller é um contrato de seis anos. Von Miller tem 33 anos de idade. É um contrato de seis anos pra um pass rusher. Se fosse o quarterback, tipo, a gente sabe. O quarterback, ele sofre menos. Ele fica lá no pocket. Às vezes, ele sofre porrada. Mas os mais pocket passers, eles podem se proteger melhor e tudo mais. O Von Miller, que é um cara que tá dando porrada todo o snap, seis anos, 120 milhões de dólares. Inclusive, 20 milhões ao ano. Baita contrato pro Von Miller. E no mesmo dia, os Bills pegaram o O.J. Howard, o tight end. Então os Bills também, cara, eles não tão pra brincadeira nessa. Ficaram aqui, ó, de ir bem longe nos playoffs. E esse ano vai ser loucura. E aí, mais um grande que é o Miles Jack, linebacker dos Jaguars, que foi cortado pela equipe. Eu gosto demais do Miles Jack. Gosto muito. Quando eu fiz a série com os Jaguars, era um dos meus jogadores preferidos. E ele assinou com o Pittsburgh Steelers. Contrato de dois anos, 16 milhões. Falei pra vocês sobre o Pittsburgh Steelers, cara. Tá interessante. Tá bem interessante. É um time que eu tô gostando. E é um time que... Cara, o Mike Tomlin, ele é um quarterback whisperer, na minha opinião. Porque o que o cara conseguiu fazer com o Big Ben em fim de carreira, eu não digo o que ele vai fazer com o Trubisky. Mas um calouro, sabe? Eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer com os Steelers aí. Os Chiefs renovaram o contrato do Andrew Wiley. Provavelmente é o Wiley, que ele é de linha ofensiva aí. Os Ravens assinaram... Ah não, desculpa. O Anthony Everett, que é cornerback dos Ravens, era ano passado, assinou com os Raiders. Então, mais um pros Raiders, né? Então, trazendo gente, gente importante. Uma perda pro Ravens aí. Raheem Mostert, running back mais do que interessante dos 49ers, indo para os Dolphins. Ele continua com o Mike McDaniel, né? E o Dolphins também tá fazendo algumas trocas importantes. Depois que acabar a Free Agents, eu quero fazer um vídeo antes do draft, né? Falando sobre as principais mudanças de cada time. Bem rapidinho, assim, pra gente poder ver por time, sabe? Como é que foram essas principais mudanças. Buccaneers colocaram a franchise tag no Chris Godwin. Lembrando, né? Nada do que a gente tava falando era oficial até ontem, 5 horas da tarde, horário de Brasília. Que é quando oficialmente você pode passar a caneta, entendeu? Até lá era... Ó, tamo firmando, tá bom? Tá bom. Por exemplo, o Randy Gregory. Ele fechou com os Cowboys, mas oficialmente foi com os Broncos depois. Então, só se torna oficial depois de ontem, tá? Aí, beleza. Resumão. Resumão aqui do Iri Meirov, insider lá da NFL. Um dos, né? Na verdade, ele é um divulgador. Von Miller pra Buffalo. Chandler Jones pra Las Vegas. Júlio Jones cortado. Yannick Ngakwe pra Indianapolis. Miles Jack pra Pittsburgh. Zadarius Smith pra Baltimore. Austin Hooper, tight end de Cleveland, foi cortado. Darius Williams, cornerback, foi pra Jacksonville. O.J. Howard, tight end, foi pra Buffalo. E o Raheem Mostert foi pra Miami. Essas são algumas das principais. Depois, teve mais uma, que os Giants assinaram com o tight end Ricky Seals Jones, de Washington. Que perderam o Evan Ingram, né? Então, eu não acho tão ruim essa troca aí. Eu acho que eu prefiro o Evan Ingram, mas tá bom, né? Aí, o pessoal também destacou um pouco do que os Bucks estão fazendo desde que o Tom Brady voltou. Renovaram com o Ryan Jensen, o center. Renovaram com o Carlton Davis. Estenderam o contrato do Chris Godwin. Assinaram com o Russell Gage, o edge receiver que era de Atlanta. E trocaram pra ter Shaq e Mason. Então, cara, eu falei isso na live da NFL Brasil ontem, inclusive. Times fortes, como é o caso dos Buccaneers, conseguindo manter a galera e trazer gente nova é muito bom. O trabalho do general manager dos Buccaneers é invejável. Enquanto isso, meus queridos torcedores de times como Colts. Sei que os Colts até se movimentaram um pouquinho ontem. Mas, por exemplo... Patriots? É, meus amigos. Tá complicada a situação. A gente realmente não tá fazendo muita coisa. Ontem o Bill Belichick tava no Pro Day de Georgia. O que pra mim é ótimo. Eu espero muito que os Patriots peguem Jordan Davis. Eu só não acho que ele dura até a escolha 21. Mas, realmente, tá pesado pros Patriots no sentido de que, ano passado, Matthew Udon, foi Kendrick Bourne, foi Hunter Henry, foi John Lewis Smith, foi uma galera, né? E aí, esse ano, nada! As únicas coisas que os Patriots estão fazendo até agora é renovar com os caras da equipe. Matthew Slater, excelente. Mas aí perderam também o Ted Carras, perderam o Shaq Mason, o Trent Brown, vai hoje se reunir com o Seahawks, pode perder o Trent Brown. São só três titulares de linha ofensiva, tá bom? Por um time que vai enfrentar o Von Miller, duas vezes por ano. Ai, que vontade de morrer! É, que mais? Aí, bom, cada time tem as suas coisinhas, mas os Patriots eu vou falar pra vocês. Pode ser porque eu torço pra eles, eu tenho um pouquinho mais de... Eu fico mais ligado, mas pra mim estão fazendo uma free agency horrorosa. Horrorosa, porque o importante da free agency é pelo menos o time não piorar. E é isso que eu tô sentindo. Enfim, mais novidades hoje, com certeza. Talvez a gente tenha a confirmação hoje do Deschanu Watson. A gente ainda tem vários caras aí pra ficar de olho. Wide receivers, Allen Robinson, o próprio Júlio Jones agora. Tem uma galera, você vai ver a lista de jogadores de free agents que não assinaram ainda? Uma galera, tá bom? Meus amigos, é isso. Deixa o gostei, se inscreve. E amanhã, vídeo com as trocas a partir de Ricky Seals Jones, que foi contratado pelos Giants. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo, amigos. Grande abraço. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.